Porque ela é diferenciada Ela comanda essa pagada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão E isso é mais um sucesso do Parango! Ela já chegou, toda independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena, em geral, pagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Eita, zorra! Vamos lá, sumir! E no chão, no chão Rala o bumbum no chão, no chão Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Solta a voz que eu quero ouvir Porque ela é diferenciada Pra cima! Eu comanda essa parada Sim! Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Acertei mais uma!